Oi gente, sejam todos bem-vindos ao canal Natan da Pimenta Hoje é um vídeo, vou comer esse miojo aqui e vou também aproveitar e gravar um vlog Aqui está tudo bem comigo, espero que esteja tudo bem com vocês Queria mandar um salve hoje para Jaumir Araújo e para Argentino Queria mandar um salve para Rosinete Oliveira Oficial Também queria agradecer pelo carinho do vídeo que eu fiz no fogão a lenha Que bombou, viu? A retenção do vídeo Se for depender dessa retenção, o negócio vai ser bom esse mês no YouTube E a gente está precisando, viu gente? Porque precisamos terminar essa casa A gente vai se virando como pode Queria mandar um salve para Roberto Oliveira Histórias da Mineirinha Queria mandar um salve para Júlia Félix Martins Celci Leide Oliveira Um salve para Fabiana Nascimento Um salve para Elisângela Corali Um salve para Márcio de São Paulo Nilson Ferreira Será que Nilson Ferreira é um Nilson que eu conheci em São Paulo? Anderson em Casa, muito obrigado Anderson pelo carinho Amanda Prestes, Neia Souza Gente Neia Souza Ela está conosco aqui no canal também há muito tempo Maria Graça João Ferreira Lima Tatiana Santos Comendo com Andressa A Ilsa Soares Um salve para Lali Mendes E Karina e Nicolas Que Deus abençoe todos vocês e dê uma boa semana Hoje eu vou comer miojo Tem carne ali na geladeira Tem calabresa, tem ovo Tem mandioca Que a gente chama Mandioca não, aipim A gente chama aqui de aipim Macaxeira Senhor, muito obrigado por esse miojo Ui Muito obrigado por esse miojo Que o senhor preparou E vai descer redondo Que eu estava morrendo de vontade de comer Cadê você Isabel Gonçalves? Hoje eu não vou fazer mistura não Porque o Ricardo não vai almoçar em casa Né? E a noite ele não come Comida assim Então não vai precisar fazer comida hoje Gente, hoje eu queria falar Sobre os meus empregos Que eu já tive na vida Que as pessoas pensam Que eu sou preguiçoso, vagabundo Acham que isso aqui Não é emprego Não é trabalho, não Ai, ai Tem mês que eu já cheguei A tirar mais de um salário aqui Agora que não está mais Porque está fraco Ó, o meu primeiro emprego Meu primeiro emprego, gente Foi aqui em Maraú Na casa de uma pessoa Não me convém falar quem é Trabalhei de cozinheiro De tomar conta da casa Mas aí teve um mal entendido Que eu sei que foi um mal entendido Que eu sei de mim Que, sério Ele disse para uma pessoa Que estava desconfiado Que estava mexendo Nos perfumes dele E aí a pessoa me contou E eu perguntei a ele Ele negou e tal E aí eu sei que eu saí de lá Tem muitos anos isso Mas ele é meu amigo Hoje em dia A gente conversa e tudo Gente, que miojo, viu? Eu olho miojo seco Assim, ó Aí esse foi o primeiro emprego Meu segundo emprego Trabalhei na paróquia de São Sebastião Que tomava conta da igreja Ganhava 200 reais na época Pra muitos era humilhação Mas pra mim era ótimo Porque era pra minhas coisas Esse foi o segundo Terceiro Trabalhei no quiosque da cidade Ganhava 250 reais por semana Não, 200 reais por mês Era 50 reais por semana Ai meu Deus Hoje eu não faço isso mais não Às vezes a pessoa diz assim Que gosta da gente Gosta do nosso serviço Gosta nada, gente Só quer crescer nas nossas costas Aí eu ganhava 200 reais por semana O pior dia Gente, eu não tô com olheira, tá? Porque eu tô gravando com o celular de Ricardo Fala em celular de Ricardo Eu comprei Palmas pra mim Eu comprei Um celular pro canal Vou pagar com o dinheiro do canal Então, gente, me ajudem, tá? Comprei um celular de Não lembro não Não sei se foi 800 Eu não lembro não Esse aqui eu comprei, viu? No cartão de Adilson Aí, gente É... Porque esse aqui Eu tô gravando com o celular de Ricardo Que o meu tá todo quebrado Aí eu trabalhei nesse quiosque Ganhava 50 reais por semana O pior dia era sábado Que além de fazer coxinha Fazer massa Fazer tudo Tinha que lavar o quiosque Final de semana Então, era desesperador Na hora de lavar Mas eu aguentei firme Que eu precisava fazer alguma coisa Que assim Antigamente eu achava Que meu pai me odiava Tinha raiva de mim Mas ele só queria que eu trabalhasse Porque trabalhar é honra Para qualquer pessoa Tudo bem E ele ficava com raiva Que eu não estudava Primeiro Segundo Terceiro Esse foi meu terceiro emprego Vamos pro quarto O quarto emprego Foi na Barra Grande De uma comunidade aqui Chamada Barra Grande Eu já tinha me formado Já pelo Senac Como cozinheiro E fui pra Barra Grande Foi um fiasco Que eu já te contei Isso aqui no canal Já contei pra vocês Foi um trabalho Que eu cheguei lá O cozinheiro gostosão Cheguei lá Não sabia nem abrir uma lagosta Mas aí Eu saí desse E fui pro quinto emprego O irmão da dona Desse restaurante Trabalhei de garçom Aí depois eu trabalhei Como pizzaiolo E aí Vim embora Foi Ricardo Foi Ricardo que chegou Mas ele já almoçou Sim Aí tudo bem Eu Arranjei esse emprego Aí o rapaz Daquela história Da corda Do meu pescoço Do cabo de aço Do meu pescoço Aí eu fui embora Então lá se foi Meu quinto emprego Meu sexto emprego Eu fui para Ilhéus Lá eu fui escravizado Numa padaria No morro Que minha amiga Que me botou nesse emprego Jurando que o primo Dela era honesto Ali era trabalho escravo Eu trabalhei Três dias só Era de seis horas da manhã Nove da noite Sem hora de jantar De almoço De nada De café De nada Uma bagunça triste Rato pra tudo quanto é lado Aí quando foi um dia Eu cheguei pra gerente E falei assim Moça Eu posso fazer umas compras aqui Pra vocês descontarem O meu salário Três dias E ela falou Pode Aí eu comprei uma chinela Havaiana Comprei um desodorante Comprei umas Bumbos e biscoito Umas besteiras Sei que Eu gastei os meus três dias Lá Comprei uma sacola cheia de coisa E fui embora E nunca mais voltei E ele Nem teve coragem De perguntar por mim Pra prima dele Porque ele sabia Que ele tava me fazendo de escravo Aí Em Leusa Eu tinha outro amigo Um amigo Um senhor Um casal Casado com uma mulher lá Ele falou Você sabe fazer pizza Eu falei Sei Ele falou Tem uma Uma pizzaria em Itacaré Que tá precisando de pizzaiolo Isso aí já foi Meu sétimo trabalho Aí eu fui pra Itacaré Chegou lá Fui bem recebido Trabalhei Foi um melhor trabalho Da minha vida Me vesti até de mulher Pra trabalhar Era tão bom Tem até fotos aqui Que vocês já viram Se quiser ver Eu mostro de novo Aí eu trabalhei Uns três anos Nesse restaurante Carteira assinada Tudo arrumadinho Foi meu primeiro emprego Digno mesmo De dizer assim Estou trabalhando Ganhei tudo Quando eu saí de lá Seguro desemprego Esse foi meu sétimo serviço Quando saí Dessa pizzaria Eu fui Pra outra pizzaria Lá mesmo Que é essa história Dessa pizzaria Eu conto outro dia Se vocês me lembrar Trabalhei lá Um ano Era muito bagunçado lá Mas também aprendi Muita coisa lá Um ano Esse foi Foi meu oitavo trabalho Aí de lá Fui pra Ilhéus Ilhéus Consegui um trabalho Em outra pizzaria Não Em um restaurante Ali na Avenida Itabuna Aí trabalhei Uns meses Só que a mulher Pra pagar Só Deus Aí saí Aí vou pro nono emprego Uma pizzaria Lá em Ilhéus também Eu Fui muito valorizado Lá nessa pizzaria Porém O restaurante é conhecido Como vender marmita De comida Almoço Janta E ninguém queria comer pizza E aí não foi pra frente O negócio Né Eu Fui mandado embora De boa Até segundo desemprego Recebi Eu trabalhei seis meses Nesse lugar Antigamente Trabalhava seis meses E já pegava Segundo desemprego Tudo bem Esse foi meu Décimo trabalho O décimo primeiro Já foi em São Paulo Já foi em São Paulo No restaurante Ali no Itaim Paulista Trabalhei três anos Nesse restaurante Como auxiliar de cozinha Lavador de panela Cozinheiro Foi um trabalho bom também O patrão só ficava De cara feia Na hora de pagar Mas fora isso Era tudo bem Esse foi meu Décimo primeiro trabalho Décimo segundo trabalho Foi em 2016 Na Moca Trabalhei três anos também Viu Um trabalho muito bom Tive muita dor de cabeça Mas aprendi muito Aprendi as manhas da vida Lá Que a Dilce me avisava Mas eu nunca ouvia O que ele me dizia E quebrei a cara Lá nesse restaurante Mas foi bom Também Peguei um dinheirinho bom Quando eu saí de lá Meu décimo terceiro trabalho Na bodega Lá em São Paulo Onde vendia feijoada Fatada Não sei o que Buxada Mulher até que pagava direitinho Mas o marido dela Me gritou Eu não aceito que ninguém Grite comigo Eu não grito com ninguém Aí saí Esse foi meu décimo terceiro Décimo quarto Foi No último restaurante Na Vila Carrão Trabalhei dois anos lá também Não um ano Que eu trabalhei lá Mas aí em 2020 O dono do restaurante Achou de me gritar Porque eu coloquei açúcar Num arroz doce Que aqui chama de lele Mas lá chama de arroz doce Coloquei sal Um quilo de sal No lugar do açúcar Porque tava na vasilha Sem etiqueta Que ele não comprou As etiquetas que a gente pediu Então ele me gritou Me chamou de burro Eu não disse nada Quem me conhece Desculpa gente Quem me conhece Sabe dessa história Eu saí de lá Não disse nada Isso foi 11 horas da manhã Perto daquela bagunça Já de chegar todo mundo Pra comer Pra almoçar Ela era bem movimentada Porque a marmita Era 10 reais Aí Eu peguei E fiz o que? Ouvi Ele me xingou Me humilhou Na frente de todo mundo Aí eu falei Olha Rosa Que é a saladeira Falei Rosa eu vou aqui Lá tomar um ar Já volto Aí subi Rasguei Assim ó A roupa do restaurante Rasguei A roupa minha De reserva Que tava lá Arrumei Minha mochila E saí pelos fundos Que ninguém nem viu Nunca mais vai me ver Nem meu salário Eu peguei lá Nem meu salário Eu peguei lá Eu tinha Já um salário Quase completo Foi agora Na pandemia Eu não peguei meu salário Porque eu não precisava Daquele dinheiro Pra nada Eu falei Eu não vou querer esse dinheiro Não Eu vou me organizar Com outras coisas Mas eu não quero Esse dinheiro Eu sou assim Então esse foi Meu décimo quinto E o décimo sexto É aqui com vocês Antes eu achava Que isso aqui Era uma coisa qualquer Mas tem muita gente Que tá crescendo Tanto no YouTube Tanto, tanto É só falar a verdade E eu tô amando Ficar aqui no YouTube Com vocês, tá Que eu posso trabalhar Em casa Ganho meu dinheirinho Em casa E Deus vai nos abençoando Só eu também Não comer na bacia Muita comida Falar nisso Eu ganhei uma bacia Aí também Deixa eu terminar A casa aí Eu vou ver Se eu vendo Alguma coisa Não vou falar Muito dos meus planos Não Porque A gente tem que ficar De boquinha fechada Nessa parte aí É a melhor coisa Que a gente tem que fazer Porém Vai dar tudo certo Então gente Esse foi o vídeo de hoje No vídeo de amanhã Vai ser um vlog Não sei se eu vou acender a lenha Porque o tempo tá de chuva Mas eu tenho um monte de coisa Pra mostrar pra vocês Ganhei tênis Ganhamos relógio Panelas de barro Bacia Daquelas bacias de comer Que eu não preciso encher Mas eu posso comer na bacia Ganhamos Panelas Taças Um monte de coisa Então isso eu vou fazer Questão de mostrar pra vocês No vídeo de amanhã Tá bom Então que Deus abençoe Cada um de vocês Guarde vocês De todo mal E tenha uma boa semana Beijo Tchau 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 Tchau